A CIDADE NO BRASIL Tch Ok, aver que... Tch Não se não se não se não afundam Tch Tch Pode ter que ser mais para o salto de direita Ok Tch Você tem que ser mais light Tch 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.